Os Cavaleiros da Arábia, Ilha da Traição Um dia, Ahmed, meu filho, ficaremos livres do perverso bagar O que significa isso, Bangor? Logo saberá, Rainha Shahira Assine isso, Majestade Senão, nunca mais verá seu filho, Príncipe Ahmed Ótimo Turan, um dia você salvou meu filho Ele está outra vez em perigo Venha imediatamente, assinado Rainha Shahira Isto trará aqui o renegado Príncipe Turan bem a tempo de ser destruído É da Rainha Shahira Turan, um dia você salvou meu filho Ele está outra vez em perigo Venha imediatamente Imediatamente? Mas nós não sabemos quando Turan voltará Deixaremos a mensagem para ele ler Vês? O que temos para nos transportar? Do tamanho de uma ave de rapina Abre-se, Sésamo Para o palácio de Shahira Aí vem eles O plano está dando certo Aqui é a sala do trono Estranho, não há ninguém Nem mesmo os guardas É uma armadilha É realmente Do tamanho de uma ave de rapina Alcova, Princesa Naida Balucó Esses anéis de ferro são inquebráveis Nem a sua grande força pode partir Como não pode falar Você, mestre, vê se está em defesa Leve-nos aonde estão a Rainha e o Príncipe Enquanto esperamos por Turan Afastem-se de mim, idiotas Bacar ainda não terminou com vocês, cavaleiros Enquanto isso, levo a ele uma mensagem Os cavaleiros ainda não terminaram com Bacar Zazum, dê uma ajuda a Bangor Não, não, não Afaste-se, afaste-se Vamos, afaste-se Bacar ainda não